Olha o Vila, descendo com Geraldo Toro, pode acontecer, aí está! E o gol do Vila Nova, numa descida rápida pela direita. O lançamento para Geraldo Toro na velocidade ganhou de Cláudio Mineiro. A tentativa desesperada do goleiro Gasperin. O toque inapelável para o fundo do gol. Aos seis minutos de jogo, Geraldo Toro. O Sul é Jamajor. Macedo do outro lado cobrando. Agora a bola alta para Wagner. Olha a tentativa do Eudes. A cabeçada, salva em cima da linha Jânio. E deu gol, senhor. Bandeira vermelha, deu gol do Cruzeiro. Aí está! E o gol do Cruzeiro! Eudes, todo o time do Vila Nova vai para cima do Renato Celso Brandão. Aconteceu isso em Poços de Caldas. Ainda deu para o Cruzeiro com Macedo. Eudes e a falta. Mas saiu um foguete. Autorizou o Helio Coço. Nelinho direto. Aí está! E o gol do Cruzeiro! Nelinho! Uma bomba que bateu antes do chão. A primeira do Joãozinho tocando no Edmar e escapando pela esquerda para receber. Quando passou o Edmar aconteceu a falta. Nelinho! E foi direto, soltou o Ronaldo. Chegou o Edmar, tocou. Aí está! E o gol do Cruzeiro! Edmar, o garoto de Araxá. Edmar, passou bem Edmar. É o despediu. Carregou Edmar para o Eudes. Vai acontecer, Pinto. Aí está! E o gol do Cruzeiro! Eudes, numa jogada toda ela, trabalhada por Edmar. Foi passando, foi driblando, foi limpando. Ficou cara a cara com o gol. Tocou no Eudes. E o Jefferson, grande jogada sobre o Abel. Pode acontecer. Foi direto. E aí está! E o gol do Vila Nova na chegada de Elísio. Numa grande jogada do Jefferson pela direita. O Abel ficou sem pai, sem mãe, sem ninguém na jogada. E aí está! E aí E aí Obrigado.